A nossa primeira pergunta é, até onde vai a responsabilidade de alguém para com outra pessoa ou alguma coisa? É importante a gente saber a respeito da nossa responsabilidade. Em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta a respeito da missão dos Espíritos aqui na Terra, os Espíritos superiores vão nos ensinar que a missão dos Espíritos é se auto-aperfeiçoarem. Concorrendo para a harmonia do Universo, executando a vontade de Deus, do qual são ministros. Nesse momento ele está falando de Espíritos superiores, mas é claro que nós estamos então aqui para a harmonia do Universo, para executar a vontade de Deus e para nos auto-aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Então nós vamos ajudar, claro, o marido, vamos ajudar, claro, a esposa, o filho, o irmão, mas sem aquela pretensão de sermos salvadores. Vamos fazer a caridade sem salvacionismo. É importante que a gente tenha essa humildade, essa compreensão, porque os filhos são de Deus, não são nossos filhos, a rigor. E a gente vai, à medida que a gente compreende isso, e ao mesmo tempo a gente sabe que já na missão dos pais, aí sim a gente já tem uma responsabilidade maior. É por isso que no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós temos a informação de que Deus então nos perguntará, que fizestes dos filhos que te confiei? Veja que ele não pergunta, que fizestes dos teus filhos? Não. É dos meus filhos, filhos de Deus, que eu te confiei. E aí nós teremos como pais, como mães, que responder a essa pergunta. E é importante que a gente saiba se a gente deu o nosso melhor ou não. E é claro que Allan Kardec investiga esse assunto, também em um livro dos Espíritos, e eles vão responder que aquela criança que, mesmo com a orientação dos pais, que ela não segue o bom caminho, os pais não têm responsabilidade, porque a resposta é, Deus é justo. Não seria justo que os pais mesmo se esforçando, é claro, aquele Espírito extremamente ainda não é comprometido, atrasado, não é animalizado, que os pais respondam por aquele, pelos seus atos, pela sua não recuperação. Então os pais vão fazer a sua parte. E compreendendo então que cada um vai ter esse mérito, ao mesmo tempo ele fala da educação de crianças difíceis, dizendo que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E que Deus é compensar a grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Então é como aquela oelha desgarrada, que Jesus traz nos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixou no monte. Então a gente percebe a responsabilidade dos pais, mas sobretudo a responsabilidade maior do nosso Pai Celestial. que não vai deixar os seus filhos, por qualquer motivo, abandonados. Pelo contrário, estão sempre amparados pela espiritualidade, pelos outros Espíritos que ele encaminha na direção daquele Espírito, mas é importante que ele também compreenda a sua responsabilidade do filho, de seguir a orientação do Pai. E quantas vezes o filho se rebela, o filho tem o seu próprio egoísmo, busca então as facilidades, a porta estreita, aliás, a porta larga que leva muitos para a perdição e muitos entram por ela, em vez de buscar a porta estreita que Jesus nos convida. Então ao mesmo tempo que a gente vai ter aquela responsabilidade, mas também estão na certeza que os nossos pais fizeram o que eles puderam, eles fizeram o que era possível para eles, no seu entendimento, na sua compreensão. Nesse ponto da responsabilidade, eu diria que nós temos o dever de nos instruir sobre como educar os nossos filhos. E nós não sabemos, somos analfabetos em educação dos filhos. Escrevam o que eu estou dizendo, analfabetos. Estudem. Tem as várias escolas, aquelas mais liberais e aquelas mais rígidas, certamente no meio termo encontraremos o melhor caminho, mas precisamos aprender dicas, às vezes simples até, de como lidar com as nossas crianças. Criança que faz birra, por exemplo, está lá fazendo birra, e Samitiba vai dizer, deixa ela lá sozinha. Criança só faz birra porque tem plateia. E elas têm muita carência, muito medo do abandono, então elas vão parar imediatamente o que estão fazendo e vão correr para os braços da mãe. Então é importante que os pais impõem limites e elas saibam que não vai ser pela birra que ela vai conseguir os seus caprichos. É importante que tenha essa condição também. Então essa é a responsabilidade, com o desapego do resultado, no outro grupo nós comentamos, que no Bhagavad Gita, Krishna ensina Arjuna, também o desapego do resultado, o resultado não nos pertence. Por mais que eduquemos da melhor maneira os nossos filhos, levando desde a educação, não é? Na evangelização infantil, na mocidade, etc. Obrigando muitas vezes, culto do evangelho lar, não é? Todo o próprio exemplo dos pais, é importante a gente saber disso, porque é o que eles chamam de mente absorvente, é como se as crianças aprendessem por imitação. Emerson chega a dizer que o que você é fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz. As palavras podem até convencer, dizia Francisco de Assis, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Então o exemplo dos pais, é mais um convite, por isso a família também é tão extraordinária, além de ser um grande exercício contra o nosso egoísmo, porque agora tudo a gente vai pensar nos filhos, vai repartir com os filhos, a gente está pensando nos filhos, vai esquecer um pouco da gente, então é muito bom para lutar contra o egoísmo, é fundamental ter família, é muito bacana, seja ela adotiva, seja ela como a gente, como tio, como tio, enfim, a gente ter um momento de lutar contra o egoísmo, a gente também ter essa compreensão que vamos aprender muito também entre nós. Então a família é um momento muito importante, de responsabilidade de todas as partes, mas sem esquecer que ninguém está fora das mãos de Deus. Sobre família, como lidar com reencontros do passado, quando deles recordamos o sofrimento? Ela pergunta como lidar com reencontros familiares, quando algumas das pessoas têm a lembrança, têm a nítida percepção de que ali foi um inimigo do passado, que ali a presença traz sofrimento, traz uma indisposição muito grande e é muito comum. Então como é que a gente vai lidar? Qual a solução? Bom, a solução é o amor, a solução é o perdão, é o sacrifício, é a renúncia, é a dedicação. Agora, que é fácil ou não é fácil? Não, não vai ser fácil, mas é um trabalho perseverante, e sabendo que graças a Deus estamos ali nos reencontrando em uma oportunidade em que podemos recomeçar sem lembrar exatamente o que aconteceu. Um determinado expositor espírita em Fortaleza, ele disse certa vez que a reencarnação é o perdão de Deus para a humanidade. É o perdão de Deus para a humanidade. E naquelas várias perguntas, cerca de oito a dez perguntas, no livro dos Espíritos a respeito sobre o esquecimento do passado, nós sabemos como é importante esquecer o passado, para que isso não comprometa, não prejudique a nossa vida. Então não adianta, não vão ficar rebuscando, querendo saber os detalhes, o que houve, o que não houve, a não ser que isso vá ser terapêutico. Mas a rigor, não é importante saber. E os crimes, as tragédias que cometemos em outras vidas, é coisa do passado, ficou para trás. A grande importância é a nossa transformação hoje, por isso aquela parábola dos trabalhadores da última hora. A gente, quem começou a trabalhar hoje, às cinco horas da tarde, vai pegar só uma hora de trabalho, ganha o mesmo salário de quem começou às seis horas da manhã, na primeira hora do dia, no horário dos judeus. Então vejam que é importante, às vezes, numa encarnação só, essa transformação que a gente já, esse salto evolutivo, já é suficiente para que a gente não precise atrair aquelas provas, aquelas expiações novamente. Porque a gente já compreendeu, a gente já aprendeu a lição, a gente já demonstrou que agora a gente superou. Então não é importante, não é reviver, repassar por todas aquelas questões, já que você já demonstrou a Deus, já demonstrou a espiritualidade superior, que você já enfrentou e já está em condições de superar tudo aquilo. Então, eu sugeri, não escavacar, não é, tentar identificar exatamente o que aconteceu no passado e agradecer a Deus por ter uma nova oportunidade hoje e fazer dela o que for possível, o que for melhor, o que estiver ao nosso alcance. A segunda é, qual é o peso da responsabilidade? Qual o peso da responsabilidade? Bom, vai depender de que tipo de responsabilidade vai ser, não é? Uma responsabilidade de pai ou de mãe é diferente da responsabilidade de um irmão, é diferente da responsabilidade de um filho. Mas, à medida que o Espírito se instrui, à medida que a gente avança, nós vamos tendo mais responsabilidade. E quando a gente lê, a quem muito foi dado, muito será cobrado, a gente, aquilo até atormenta a gente, não é? Porque eu, quando chegava às vezes na Casa Espírita e alguém falava isso, olha meu filho, muito cuidado, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Até aquilo me atormentava, eu ficava pensando, mas meu Deus, será que é assim mesmo, não é? E aí a gente precisa saber quem disse, para quem, em que contexto. Como a gente faz no direito, fazer uma hermenêutica, a exegese realmente, não é? Como saber a interpretação? A interpretação literal é uma das mais pobres. A gente tem que ver se aquela lei está de acordo com o próprio corpo da legislação, se ela não está contrariando o ordenamento jurídico, se ela está de acordo com a Constituição Federal da República, se aquela lei não foi revogada, para quem ela se dirige, não é? O que é que fala a doutrina, os grandes estudiosos do direito? O que é que disse a jurisprudência, os tribunais? O que é que eles interpretaram daquela lei? Então a gente tem que saber tudo isso, como naquela frase, disciplina, 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 que nós comentamos no estudo. Então quem disse essa frase? É atribuída a Jesus. E é dele mesmo. Mas Jesus tinha dois discursos completamente distintos, para as pessoas simples, para as pessoas pecadoras, humildes, os pescadores, pessoas com pouco conhecimento e de coração aberto, humildade vem de solo fértil, de humus é a palavra que significa solo fértil, pronto para receber a semente, aquele que está pronto para aprender. Ao contrário, quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles homens tinham muito conhecimento e geravam sentimento de culpa, nas pessoas impondo muitos rituais, muitas prescrições, uma vida impossível de ser vivida, como eles aparentemente, só aparentemente viviam, era hipocrisia. Aí não, ele era enérgico com eles. Então Jesus tem dois discursos. A mulher adulta, ele não dá um sermão, deveria ter dado um sermão a ela, não é? Depois de dizer, aqueles que estivessem em pecado, atirem a primeira pedra e todos vão embora, ele pergunta, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Ainda deu o de futuro para ela. Então ele foi extremamente generoso com ela. Apesar da lei de Moisés prescrever a lapidação, o apedrejamento, ele é o contrário, eu também não te condeno. Mas ao contrário com os fariseus, os doutores da lei, não, era raça de víboras, túmulos caiados, até quando suportarei, não é? Linguagem firme, dura, enérgica. Quando ele falou, a quem muito foi dado, muito será cobrado, ou muito será, não é? Pedido, depende da tradução. Com quem vocês acham que ele estava falando? Com uma pessoa simples, arrependida? Ou com alguém que tinha muito conhecimento, a quem tinha sido dado muito? Com o fariseu, um doutor da lei. Então ele falou, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Como também tem outra passagem dizendo que aquele servo que sabe a vontade de seu Senhor e não a cumpre, é açoitado. Mas aquele que não sabe, receberá poucos açoites. Mas foi Allan Kardec, meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dar a melhor interpretação dessa frase, dizendo aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. A gente nunca fala essa segunda parte, não é? Está lá em um Evangelho segundo o Espiritismo. Tem gente que não conhece essa passagem. Aos espíritas a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também, se souberem bem aproveitar. Existem grandes recompensas no mundo espiritual. Receberemos em cêntuplo tudo aquilo que anunciamos na Terra, por amor a Jesus. E muito mais. Quando ele fala do Reino dos Céus, ele diz que não tem nada que se compara ao Reino dos Céus. A gente larga tudo, vende terreno, para conseguir o Reino dos Céus. As alegrias, as felicidades que nos aguardam. Então a gente tem essa compreensão. Está certo? Então a responsabilidade é proporcional ao conhecimento, e é importante que a gente saiba também que se a gente aproveitar bem, grande vai ser a nossa recompensa em um mundo espiritual. A pergunta dois é, Para resgatar, é preciso estar juntos? Olha, pergunta importante, difícil, não é? Para resgatar o aprendizado do passado, não é? Os compromissos do passado, é necessário a gente morar junto à pessoa? Será que às vezes uma filha destratada pela mãe, que muitas vezes foi até espancada, açoitada, e é expulsa de casa, será que ela tem a obrigação de morar com a mãe novamente? Ou, o que mais importante é o sentimento? A intenção. Quando a gente analisa na obra dos Espíritos Superiores, publicada por Allan Kardec, vamos ver que a intenção é tudo. A forma, a rigor não é nada. Então, o que depende é o nosso estado interior, o que nos move, como estamos nos relacionando com aquela pessoa difícil, complicada, a pessoa que foi muitas vezes um inimigo de uma vida passada. Como é? Então, está lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele estuda sobre amar aos inimigos, ele vai dizer que a gente não pode sentir por um inimigo aquilo mesmo que a gente sente por uma mãe, por uma pessoa querida, não é verdade? Seria um absurdo a gente querer gostar de um inimigo, alguém que nos destrata, que nos ameaça, que nos agride, do mesmo jeito que a gente quer bem a um amigo, a uma pessoa querida. Então, não é exatamente isso. Mas, é compreender primeiro que na linguagem dos hebreus, eles não tinham, como no grego tem as linguagens abstratas, então, havia muitas essas dicotomias, até para dar ênfase na questão. Mas, quando a gente vai amar o inimigo, é como Jesus nos convida, orai pelos que vos perseguem, vos caluniam, fazei o bem àqueles que vos odeiam, a gente não desejar o mal. Então, é o convite para não fazer o mal, e fazer o bem pelas preces, por tudo, porque mais tarde, um dia, aquela vitamina do amor vai florescer, vai fortalecer o coração, e a gente, então, vai superar essas dificuldades. Então, não é necessário estar junto. Se a gente conviver com alguém, é bom para fazer o autoconhecimento, porque a pessoa funciona como espelho para as nossas sombras, para a nossa imperfeição, para a gente aprender mais rápido. E isso é muito útil, desde que a gente saiba lidar com aquilo, não se revolte com os entes queridos, porque a culpa não é deles. com qualquer pessoa que se conviver, com um amigo, um melhor amigo, se você for morar junto, ele vai mostrar a sua sombra, porque você vai se mostrar como você realmente é. Então, a gente tem essa compreensão também, e não necessariamente precisar estar juntos, como também um casal, quando é necessária a separação, o importante é como a gente vai ficar depois, não é? E uma vez, perguntaram a Chico, sobre uma senhora falando sobre o marido, dizendo que era isso separar, e ele vai dizer, minha filha, quem ama, liberta. Quem ama, liberta. E aí, ela vai dizer para o marido, olha fulano, eu te amo do fundo do coração, mas, se você realmente quiser, nos deixar, por essa aventura, e eu e a nossa filhinha, nós vamos compreender. Mas saiba que o meu amor por você é verdadeiro. diz que teve esse caso, e o homem caindo em si, percebendo a ilusão em que estava mergulhado, ele resolve então ficar com a sua esposa. Então, a gente fazer tudo para o casamento, para preservar o casamento, mas ao mesmo tempo, ter essa consciência, não ficar alimentando o sentimento de culpa, que é um grande plugue mental, um grande plugue psíquico, que permite a obsessão espiritual. Diz o Manuel Flamengo de Miranda, que é a tomada mais excelente para a obsessão espiritual, é o sentimento de culpa. Então, o auto perdão é fundamental, é terapêutico, é mandamento, porque precisamos amar a Deus, amar ao próximo, como nos amamos, e se eu não me perdoo, eu não conseguirei me amar. Então, Jesus não prescreve a autocondenação, o martírio, o flagelo, não, prescreve sim, o trabalho no bem, a reparação, a renovação, que é isso que o Evangelho nos propõe. Não é nada de ficar. Pelo contrário, ele vai dizer, o trabalhador que lança a mão da charrua, ou seja, aquele que lança a mão do arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus. A gente tem que deixar o passado para trás. E pelo contrário, com Jesus, caminhar sempre à frente e avante, para todo sempre. Próxima pergunta. É esperado que a gente assuma a responsabilidade do outro, quando percebemos que ele não faz? Se é esperado que a gente assuma a responsabilidade do outro, quando ele não faz. Bom, aí vai depender de quem é ele, e depende da nossa postura hoje em dia. Mas é importante que a gente compreenda que a gente não vai poder sofrer o que os nossos filhos precisam sofrer. Que a mãe ou o pai não vão conseguir estar na pele dele. que ele vai ter que experimentar aqueles desafios, aquelas provas, aquelas vivências difíceis, muitas vezes, que estão na sua programação reencarnatória, ou que é fruto das suas próprias escolhas. Então, o ideal é que a gente tenha a nossa responsabilidade e ensinem os nossos filhos a terem a autorresponsabilidade. Que infelizmente as nossas crianças hoje, nossos jovens, agem como se não houvesse consequências. agem como se não houvesse espiritualidade, lei de causa e efeito. Esses conceitos estão muito, não é, assim, suaves. É um espírito, hoje a gente tem um tipo de espírita, que é um espírita assim, mais ou menos, não é? Um espírita mais ou menos. Se você perguntar assim, você é espírita? Qual a sua religião? Eu sou espírita. Você é o quê? Você é espírita? Não, assim, eu sou espírita. Você é espírita? Não, assim, eu sou simpatizante, não é? Eu sou espiritualista. É assim que eles falam, não é? Vocês já escutaram algum irmão pentecostal, ou neopentecostal, como se chama, evangélicos, apesar que a gente é mais evangélico do que eles, porque a gente estuda mais o Evangelho, não é mais o Novo Testamento, do que eles estudam também o Antigo Testamento, então a gente é mais evangélico até do que eles. Mas já viram algum evangélico dizer que é simpatizante? Como é que está na carta lá, Odisseia, em Apocalipse? Ou quente ou frio, morno eu vos vomitarei. Como está na biografia de Bezerra de Menezes, no Salão da Guarda Velha, no dia 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes, diante de milhares de intelectuais, de médicos, políticos, pessoas proeminentes, numa época em que as casas espíritas eram motivo de chacota, e acusados de feitiçaria, de magia negra, e ele sobe à tribuna para se declarar espírita e fazer um discurso longo, declarando a sua fé, o seu amor e a sua dedicação à doutrina espírita. A partir dali, todas as portas que lhe eram abertas estariam trancadas, as pessoas mudariam de calçadas. Mas este homem firme, como Jesus nos convida, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então é importante que sejamos espíritas, espíritas mesmo. E não só isso, e vamos como espíritas. Num dos livros de Humberto de Campos, eu não sei se é cartas e crônicas, ou contos da outra vida, alguma coisa desse tipo. Desta e de outra vida. Ele conta a história de um dos mentores, que comparece à reunião mediúnica, e fala para os médiuns, vocês, médiuns, espíritas, vocês não vivem como espíritas, não. Vocês vivem como se fossem este corpo, como se fossem desencarnar. Vocês não vivem como espíritos imortais. A gente não vive. A fé, o conhecimento, é apenas algo que ilustra a outra vida, que está permeada de materialismo. Então se diz no passado, não. Os espíritas do passado eram 200%. Eram aqueles pioneiros, que as casas espíritas eram apedrejadas, fechadas, e eles perseveravam no bem, não é? Perseguidos, sendo presos, não é? Como Eurípides Barçaluf é acusado de prática ilegal da medicina, e ele vai respondendo a um processo com a companhia dos amigos espirituais. E quando ele caminha, então, para prestar o seu depoimento, ele, com toda a sua mediunidade, a sua evidência, vai percebendo todos os espíritos que ali estavam ao seu lado. Vai perceber Ismael, do alto do colégio Allan Kardec, que com a espada de luz desembainhada, e dizer, Eurípedes, a luta é nossa, e a vitória é garantida. Vai perceber Bezerra de Menezes, dizendo, na farmácia, e daqui estarei eu, te defendendo. E quando ele vai caminhando, não é? Vai percebendo aquela multidão de espíritos iluminados, apoiando, e ele vai chorando e dizendo que não merecia tanto carinho, tanto amor dos amigos espirituais. E quando chega a delegacia, o próprio delegado havia se convencido de que ele era também inocente, e o processo havia, estava prescrito, porque nenhum procurador, nenhum dos promotores quis denunciá-lo. Já havia acontecido a prescrição do crime. Então, a gente é uns espíritas, assim, mais ou menos. Façamos da nossa vida algo diferente, que a gente dê o testemunho, não só na hora de dizer que é espírita, mas que a gente dê esse testemunho, fazendo a nossa vida ser uma vida como a vida de espíritas. Mais alguma pergunta? A última, nós aqui. Até que ponto os avós podem interferir nos papéis dos pais? Hoje está acontecendo muito isso, né? Hoje os pais têm filhos muito cedos, sem casar, e abandonam para os avós cuidarem, né? E é importante a gente saber os papéis de cada um. Então, pai é pai, avô é avô, não é pai. Não podemos abandonar a responsabilidade dos filhos. Os avós vão ajudar? Vão. Mas a filha tem que cuidar da criança. Ela tem que ter a responsabilidade. Vamos ajudar porque ela está estudando? Vamos ajudar. Mas sem tomar o papel que lhe compete para que ela desenvolva essa responsabilidade e o carinho, o afeto com o filho. E os avós são pais com açúcar, diz a sabedoria popular. Já estamos no horário? Quanto tempo? Cinco minutos. São pais com açúcar, não é? E quantas vezes estragam, mais do que os pais já estragam os filhos. Então é importante que a babá tenha o seu papel, que o pai tenha o seu papel, a mãe, o avô, os tios, cada um tenha o seu papel na hierarquia familiar e sejam respeitados esses papéis. Os avós não podem desautorizar os pais. Que eles é realmente... Porque às vezes o avô é tão bonzinho que o filho vai sempre se refugiar no avô e isso que não atende a orientação da mãe, a orientação do pai. Então, não podemos negar que cada um pode auxiliar. É claro também que não é por acaso, pelas leis de causa e efeito, leis da reencarnação, que aquele filho agora vem com o neto. Será que talvez não seja até filho dos próprios avós? E quantas vezes esse filhinho vem resgatar um ente querido que estava abandonado? Eu conheço um caso em que um dirigente espírita tinha uma filha muito complicada. Ela estava naquela época da idade, natural, que a gente vai e aquelas tribos e aquelas coisas góticas e tal, e uma maquiagem muito pesada e piscens, etc. E ela namorava com um rapaz que ele não aprovava. E engravidou. Como era de se esperar. Mas claro que não iria jamais pedir para que ela abortasse. E ela então tem o bebê e o filho parece que é filho do avô, porque é um chamego com o avô, um amor tão grande. E aquela menina que talvez, naquele caminho, fosse talvez começar a usar drogas, utilizar bastante dos alcoólicos, enfim, não ter um emprego, uma posição, uma orientação digna, ela vai ter, vai ser aquela filhinha de volta que é resgatada por causa do filho, por causa do avô. Então vem a misericórdia divina através daquela criança que como anjo resgata a mãe para o seio da família novamente. E ela larga aquelas coisas todas. Não que nada tenha nada contra isso, porque isso é só bobagem, é só exterior, e quem fez o interior não fez também o exterior, quando os fariseus perguntam se os seus discípulos não iam lavar as mãos. Esses costumes, claro, então, tudo isso é bobagem, mas é importante como ela muda e agora passa a ser homem na responsável, trabalhando com a família, etc, etc. E o menino parece que é filho do avô. Então também não é por acaso, porque quantos de nós estamos travando as portas da reencarnação? Quantos de nós, está lá no livro Missionários da Luz, nós assumimos compromisso no mundo espiritual, dissemos lá as pessoas, nossos entes queridos, estão sofrendo muito no mundo espiritual, a gente diz assim, olha, aguente as pontas aí, eu vou reencarnar, eu vou lhe receber como filho. Chega aqui, a gente esquece e tranca as portas da reencarnação. Além de não receber como filho, muitas vezes promovemos o aborto. E aí, é importante que a gente ajude a reencarnação. Nada contra a programação familiar. É importante que a gente também programe e que os filhos venham no momento que a gente considere mais adequado, mais ajustado. Mas será que no egoísmo está nos movendo tanto que a gente não quer ter mais trabalho? Quando hoje a gente tem muito mais facilidades, hoje a gente tem fralda descartável, meus amigos. Tem máquina de lavar roupa, de lavar louça, tem isso, tem aquilo, tem babá eletrônico, tem ultrassom, tem pré-natal, tem tantos recursos que antes as mãezinhas não tinham. Tem médico, antigamente nasceu no meio do mato, não tinha nem parteira, não chegava a tempo. Não tinha nem soro caseiro e as crianças desencarnavam por desnutrição. E você já pensou em quem vai receber você na próxima reencarnação? Se você estiver sofrendo muito no mundo espiritual, precisando muito do esquecimento do passado, que é uma grande bênção que Deus nos concede. Ficar livre dos nossos perseguidores, uma nova vida, começar tudo do zero a zero, uma nova oportunidade, com a bênção da doutrina espírita, que a gente não compreende o tesouro que é sermos espíritas. E a gente vai perguntar, será que você pode me receber como filho? É preferível receber os obsessores, não é? Porque a gente precisa dar um jeito dos obsessores logo. Mas não quantos entes queridos, necessitados, precisando nascer, nascer, e a gente trancando pelas portas da reencarnação. Então, há até autores, espíritos considerados pseudo-sábios, eu mesmo não gosto dele, mas, por exemplo, o Ramatiz vai dizer que, no mínimo, tenhamos quatro filhos. No mínimo, quatro. Estabelece até o número, assim, né? Eu nem li esse livro, mas eu sei que a Ramatiz tem muitas informações equivocadas, muito atrapalhadinhas, mas, vamos ter mais filhos. Porque o filho único não é sempre uma coisa bacana. O próprio filho sofre, não é fica mimado, fica sendo das atenções. E é bom que ele tenha um irmãozinho para fazer companhia, para evoluir junto, etc, etc. Para ter aquela outra família, aquele grande núcleo. Então, vamos fazer esforço. Há tantos casais querendo ter filhos, e é tão bom a gente poder ter essa alegria. Não precisa, a gente quer, às vezes, ter um filho, mas a gente quer colocar no melhor colégio, a gente quer dar a melhor instrução. Não, e quantas pessoas, a minha esposa, meu pai, estudaram em escola pública, e chegaram, batalharam, pelo contrário, aprenderam a batalhar mesmo. E os que eu conheço que estudaram em escolas particulares são muito folgados e não chegaram onde poderiam ter chegado. E os de escola pública trabalharam, 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 estudaram, aprenderam a valorizar as coisas porque não tinham recursos. E aí tem muito mais condições até de sucesso do que aqueles que a gente dá tudo e eles não valorizam e se atrofiam intelectualmente no desenvolvimento intelectual também e para os próprios seus sucessos profissionais. Então não se preocupe com isso. E a providência divina está sempre presente nos auxiliando. Porque se a gente está cuidando de um, de dois, vai ter uma assistência, é claro. Mas se a gente está cuidando de mais filhos do nosso pai, quão grande nos será a assistência desse pai amoroso e bom? Então fica o convite, não é? Chico Xavier não criticou a pílula anticoncepcional. Ele falou que era preferível a pílula do que cometermos o crime do aborto. É preferível a pílula do que cometer o crime do aborto. Mas graças a Deus há muitos anos tínhamos famílias muito grandes e pudemos todos reencarnar. Mas estamos precisando. Há muitos países que a população está decaindo e os presidentes, como na França, tiveram que vir a população dizer franceses tenham filhos porque a França está se acabando. E a gente precisa. E a gente vê que alegria que é. E às vezes vem aquele, como no livro Missionários da Luz, vem uma, o André Luiz vai ver uma senhora que tinha um espírito muito nobre já e ela vai pedir para ser mãe de dois malfeitores. E ele fica curioso. E os instrutores vão dizer que é porque em outra vida ela com a sua permissividade foi muito boazinha com os seus filhos e eles se tornaram, não é? Se desviaram do bom caminho. E ela vai pedir para reencarnar como mãe daqueles dois espíritos complicados e vão reencarnar também três, duas filhas e mais um rapaz que serão o seu esteio, o seu braço direito, a sua alegria, o seu amor para dar conta daquela missão certamente de resgate, de grande beleza no mundo espiritual. Então os nossos filhos vêm também para nos ajudar e para nos trazer muito amor. E uma prima minha me diz certa vez, Neno, a gente só sabe o que é amor quando a gente se torna mãe. Então fica o convite. Vem experimentar esse grande amor seguindo a orientação de Jesus. Como o dia Maria, diante da anunciação de Gabriel, vai dizer, Eis a serva, eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade. Obrigado, meus amigos, pela participação de vocês. Bom coereme para vocês. Vou ficar com muita saudade de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.